Meu nome é Maria do Carmo. Quando eu vim morar aqui não tinha quadra, era terra, era ferro levantado. E agora a gente tem esse espaço de lazer para os meus filhos, né? Uma coisa tão boa dessa, não sei por que ficou parada tantos anos. É, Maria, eu sou o Léo e também fico indignado com as obras paradas. Por isso eu escrevi para o site da Prefeitura. E eu sou o Mi Ramos, servidor da Prefeitura. Estou indo encontrar Leonardo para mostrar o que está sendo feito. Oi, Léo. Muitas obras da Prefeitura estavam paradas. Uma delas é essa quadra, que foi retomada e entregue agora em outubro. E tem obras bem grandes, como os habitacionais. Tem esse aqui na Praça Sérgio Loureto e outro na Travessa do Guzmão. Estava tudo parado, mas o trabalho voltou com força total. A Prefeitura também retomou a obra do Canal do Guarulhos e está trabalhando nos canais do Rio da Prata e Ibiporã. E ainda tem obra nos morros, como a do Alto Santo Isabel. Que massa, amigo. Quem precisa não pode estar esperando, né? Quer saber mais novidades sobre o Recife? Fale com a gente. Prefeitura do Recife. Por você. Trabalhando sem parar.